No começo do ano, nós fizemos uma compra do KCL e do MAP, de uma grande empresa. O KCL nós recebemos de imediato e o MAP eles jogaram para frente. Agora, aproximando o período de plantio, nós começamos a cobrar e o pessoal lá não dava retorno nenhum. Acontece que nesse meio período o MAP subiu bastante e eles começaram a querer se esquivar dessa entrega. Eu procurei o escritório do Leandro Marmo, ele entrou no circuito e depois de uma semana eles entregaram o MAP para a gente. Pessoal, qual foi o problema que a gente teve ali? O pessoal agindo de boa fé, negociou com a grande empresa, houve o contrato, mandaram o contrato para eles, assinaram, enviaram assinado para a empresa. Só que a empresa não havia devolvido assinado para eles e eles não se preocuparam, afinal de contas estava tratando ali com a grande empresa. Só que aí houve um comportamento de má fé e oportunista posteriormente por parte da empresa em não querer cumprir com aquilo que foi combinado simplesmente porque faltava ali a assinatura dela. Portanto, você, meu amigo produtor rural, não deixe de guardar toda a documentação de todos os insumos que você compra. É muito importante que você tenha todos os contratos inscritos com todas as condições, assinado por todas as partes, para que depois, no futuro, você não tenha nenhuma dor de cabeça. E se tiver algum problema, você vai estar amparado com a documentação necessária para se defender. Meu nome é Leandro Marmo, sou Estudo do Água. Para mais dicas jurídicas valiosíssimas, nos acompanhe por aqui. Obrigado. Obrigado.